Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, deixa eu te convidar se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nesse mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o trabalho que o Marcola está fazendo aqui é algo relevante, algo que é útil para você e é claro, assim deixando um like você me ajuda bastante também. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Retiradas de Bitcoin das exchanges caem para a mínima de sete meses à medida que os usuários esquecem a FTX. Então, não é que o pessoal esqueceu da FTX, é que meio que quem tinha que retirar dinheiro das corretoras já retirou. Não é só, ah, o pessoal esqueceu da FTX, esqueceu da história toda. Não, não está vendo uma curva gigantesca de depósito, gente colocando rios de dinheiro nas corretoras. Não, a galera que ia retirar alguma coisa já retirou. Qual que é a forma inteligente de você trabalhar com uma corretora de criptomoedas centralizada? Você faz trade, por exemplo, que é a ideia, talvez seja o principal conceito de você usar uma corretora centralizada. Você faz trade, então você vai deixar lá parte da sua banca. Sua banca é o que? De mil reais, então você vai deixar uns 100, 200 reais lá dentro. Ah, sua banca são 10 mil reais, então você vai deixar mil, dois mil reais, enfim, e assim sucessivamente. E o Zorayudo, né, o Zorayudo, eles estavam deixando a banca toda lá dentro, ainda mais um pouco. E agora eles viram que quando a porca torce o rabo não tem o que fazer, né? Aí, enfim. Então eu não penso que é um movimento contrário o pessoal se esquecendo da FTX. Sim, a galera vai se esquecer gradativamente, mas ainda não é o momento. Então ainda tá rolando julgamento, ainda tá rolando muita coisa em torno da FTX que tá pra acontecer. A gente não sabe se realmente a verdade vai ser exposta em torno disso, né? Porque, assim, já ficou na cara que ele usou esse dinheiro aí pra promover partidos políticos. Só que como são partidos que hoje estão no poder, né, partidos não, partido, né, o partido norte-americano que tá no poder, no caso do Joe Biden, como ele tá no poder, vai haver um conjunto de coisas pra isso não ficar tão evidente, pra isso não ficar tão na cara. Então, né, a verdade eu penso que ela não vai aparecer. A gente vai apenas dar uma breve espiada por trás da cortina desse teatro, mas a verdade mesmo não vai dar pra saber, não vai dar pra identificar. E essa galera não é que, ah, esqueceram aí da FTX, pô, já tirou a grana que tinha pra tirar. O resto lá é burraldo que tem, deixa a banca toda, ah, nunca vai dar problema na Binance, né, pô. Eu realmente acredito na idoneidade da Binance, acredito que é uma corretora muito boa, é a melhor opção que a gente tem em relação ao volume e vários outros aspectos. Mas, cara, eu não põe minha alma no fogo por empresa nenhuma, né, então, esse negócio de nunca vai dar pau, eu acho meio forçado. Embora o fulano nem fale isso, a gente sabe que tem gente que não fala, mas pensa, né. Ué, cara, você não vai tirar o dinheiro da corretora? Ah, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Então, a pessoa não pode chegar até essas palavras, até essa conclusão, em sua cabeça ou através de sua boca, mas é mais ou menos o raciocínio que ela tem, né. A Binance nunca vai quebrar, a corretora tal nunca vai quebrar, nunca vai dar pau, né. Bom, espero realmente que não tenhamos mais problemas tão significativos assim quanto a FTX, porque ela praticamente afundou o mercado e expôs uma crise de confiabilidade gigantesca. Coisa, tá bem séria. Opa, e olha só isso daqui, blockchain do SHIB pode ser lançada no início de 2023, sugere o desenvolvedor do projeto, Shytoshi Kusama. O pseudônimo por trás da MemeCoin garantiu que Shibarium só chegará ao mercado após a virada do ano. Mas assim, ele não... Tem gente que tá confundindo a situação, ó. Não é que ele falou que vai ser lançado no início, é que é só após a virada do ano, ó. Boas festas. Até então, Jesus Cristo tava pra voltar em breve e já fazem dois mil anos. Não que ele não vá voltar, eu acredito na volta dele. Mas e aí, muito em breve é relativo, bem relativo. Ok, chegará muito em breve. Mas não durante um período crucial para as pessoas passarem com suas famílias ou a consequente festa de ano novo. Aproveite por esses próximos dias. O próximo ano é importante para a humanidade. Então, vamos lá, né? Pode ser que seja lançado. Ele tá indicando aqui que vai ser lançado no começo do ano e tudo, mas... Eu não confio cegamente não, tá? Mas a grande questão é... Shiba é uma das moedas mais pesquisadas. Foi uma das moedas mais pesquisadas em 2022. Ela não entrega muito, mas também não promete muito. Sabe aquela pessoa? Pô, ele faz tudo que eu pedi. Mas você também não pede muita coisa. Então é aquela coisa. Eles entregam tudo o que o pessoal tá esperando. Mas ao mesmo tempo, o pessoal também não espera muito, né? Então, o Shiba pode ter uma valorização muito forte. Porque ela tem esse... O Shiba Inu tem esse apelo aí em relação a meme, né? Isso é muito forte aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Sim, tem muita gente comprando Shiba só porque tem a cara de cachorro. Por incrível que pareça. Né? Dogecoin também. Muita gente entrou no Dogecoin só porque tinha o apelo do meme. E fundamentos em relação a Shiba, né? Não tem fundamentos muito fortes. Pô, eu conheço aí pelo menos, eu posso falar umas 20 criptomoedas que tem fundamentos com utilidade real melhor do que Shiba Inu. Mas, mas, a gente não deve... Ó, presta atenção nisso que eu tô falando, tá? O pessoal até confundiu. Na última vez que eu falei a respeito de Shiba Inu, eu falei que... Falei a respeito dos fundamentos, né? Mas isso não significa que ela não vai valorizar. Não, muito pelo contrário. Pô, você vê aí. Um cantor, ele precisa cantar bem pra ganhar dinheiro? Não precisa. Ele só precisa que as pessoas gostem. Que as pessoas comprem, ouçam as músicas dele. Né? E a música nem precisa ser boa. Só precisa ter um apelo que faça as pessoas ouvirem. É basicamente isso. Não precisa de nada. Nada de qualidade, de contexto, de fundamentos. Então, criptomoedas é a mesma coisa. Né? Você vê aí a Solana. Subiu pra caramba. Hackeou. Né? Hackearam. Aí foram... Foram... 11 hacks em 12 meses. Mais ou menos isso. Aí o contexto. 11 hacks em 11 meses. 11 hacks em 10 meses. E a moeda toda hora parava. Toda hora dava pau. E o caramba. E assim. Ainda assim, a moeda foi pra frente. Alcançou patamares inimagináveis. Vários projetos começaram a utilizar a rede da Solana. Então, se a Shiba Inu conseguir um crescimento... Não precisa ser igual o crescimento que a Solana teve. Um crescimento 10% do que a Solana fez. E não ser hackeada. Por consequência, pode ser um motivo que vai valorizar muito. Não tem fundamentos avassaladores e transformadores do mundo. Mas ao mesmo tempo, vai fazer... Vai convencer as pessoas. Né? Japão aumenta a pressão contra stablecoins estrangeiras. Governo planeja lançar a iniciativa japonesa de Web 3.0. Para isso, conter riscos com moedas que não tem controle. Então, o maior medo do Estado diante do avanço das criptomoedas é sempre a questão de haver uma substituição da moeda local, da moeda fiduciária, pela criptomoeda. E isso pode trazer sérios riscos aí para o governo, para o Estado e tudo mais. Tanto é que... Você pega o caso da Rússia, né? A Rússia que tem aí os ideais mais voltados ao que muitos chamam de esquerda. Lá existe isso, né? Você pode minerar Bitcoin e criptomoedas? Sim, você pode. Você pode comprar? Pode vender? Sim. Desde que você não use criptomoedas para trocar por produtos. Então, lá não pode esse negócio. Ah, quero comprar pão com criptomoedas. Vou trocar um carro por criptomoedas lá. Isso daí é proibido. Então, eu entendo perfeitamente o medo do Japão, embora a grande questão em torno de toda a situação é... Eu penso que o Estado deveria tratar a moeda como uma espécie de produto. Então, se aquele produto é melhor que os concorrentes, ele nada deve temer quanto a isso. Agora, se infelizmente a política do país, a política monetária que há ali, ou até mesmo o país não está andando muito bem das pernas, aí o pessoal vai querer fugir para outras moedas. Então, é só uma questão de administrar corretamente e segurar firme, né?